Trigésima chave para um ano extraordinário, cultive amizades sinceras, cultive amizades sinceras. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora, toque no sininho para receber as comunicações e assista as outras chaves, são 31 chaves para um ano extraordinário. Vamos lá, cultive amizades sinceras. Numa guerra, um soldado ficou fortemente ferido. Então o seu amigo disse ao comandante, eu preciso tentar resgatá-lo. O comandante disse, nem pense nisso, ele já deve estar morto. Então ele depois de algum tempo saiu mesmo contrariando o comandante e foi até o seu amigo. Chegando lá ele foi também ferido, mas trouxe o cadáver de seu amigo. Quando chegou quase à beira da morte, o comandante disse, eu não te disse para não ir, valeu a pena. E então ele disse, valeu sim, porque quando eu cheguei lá, ele disse para mim, porque ainda estava vivo, eu sabia que você viria. É, amizade é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter na vida. O amigo é aquele que chega quando todo mundo foi embora. O amigo é aquele que fica quando a situação é a pior que a gente já viveu. O amigo é aquele que dá o ombro para a gente, chora com a gente, no momento em que todo mundo não aguenta olhar para a nossa tristeza. O amigo é aquele que se alegra de verdade com as nossas vitórias e não finge se alegrar simplesmente para não ficar chata a situação. O amigo é aquele que nos dá conselhos que muitas vezes não queremos ouvir, mas ele fala a verdade. Ele é prático, ele é direto e amoroso, porque quer o nosso bem. A Bíblia conta em Marcos capítulo 2 a história de um homem paralítico. Ele vivia uma dificuldade muito grande. Naquele momento não há acesso a lugar nenhum com cadeira de roda ou qualquer coisa parecida. A pessoa paralítica realmente dependia das pessoas para tudo. Mas esse homem, ele não tinha força nas suas pernas, mas tinha uma coisa preciosa, quatro amigos. Esses quatro amigos souberam que Jesus estava em Cafarnaum. E Jesus então estava numa casa, talvez a casa de Pedro, onde ele costumava se alojar. E então eles pegam e levam esse paralítico, os quatro amigos, até a casa. Mas a casa está lotada. Então eles sobem no telhado, abrem o telhado e descem com cordas o paralítico. E o paralítico agora consegue estar diante de Jesus. Jesus olha para ele e fala, perdoados são os teus pecados. O maior problema daquele homem não era a sua paralisia física, mas a sua paralisia espiritual. E então o Deus Todo-Poderoso se manifesta de uma maneira grandiosa. Porque Jesus olha para a fé dos amigos e cura aquele homem. E o homem fica de pé. E o homem sai andando e levando a cama nos braços. Meu querido, na vida, quando a gente tem amigos, eles se superam para nos ajudar. Quando a gente tem amigos, eles não olham uma dificuldade e dizem, olha, a gente tentou, mas não deu. Não. Eles vão subir um telhado. Eles vão correr risco de queda. Eles vão descer uma corda fazendo esforço físico. Eles vão se esforçar ao máximo para a nossa felicidade. Se você não tem amigos de verdade, não diga que as pessoas não são sinceras. Não diga que as pessoas não são boas. Olhe para você. Uma pessoa que não faz amigos, ela tem problema. Ela está em dificuldade. Ah, eu não confio em ninguém. Como que você pode dizer isso? Não existe ninguém no mundo confiável? Então você também não é. Se você não achar ninguém confiável no mundo, é porque você não merece confiança. Sua amizade é limitada, é condicional. Ela é restrita. Ela não é altruísta. Cultive amizades verdadeiras, como um churrasquinho. Faça um cachorro quente. Saia para tomar uma aguinha de coco com um amigo. Bata papo. Ouça o conselho. Mesmo aquele que talvez não pareça tão bom aos seus ouvidos e ao seu coração. Se você não tiver amigos, você perderá muitas oportunidades de avançar e vencer na vida. Cultive amizades. Quem são os seus amigos? Olhe a qualidade que eles têm. Veja que vida eles levam. Se você tem amigos bons, amigos realmente com coração grande, gente boa, gente empreendedora, gente vencedora. Não tem jeito, você se tornará um deles. Que Deus te abençoe. Até a próxima chave. Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento, acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio. Mas para você que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça sua inscrição. Eu espero você, inclusive, no grupo de Facebook, que nós vamos montar com os alunos dessa turma especial de alunos. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você. Eu espero você. Vamos junto.